Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Amém, galera, pessoal, todo mundo que tá me vendo aí? Jesus está voltando. Essa é uma frase que eu tenho certeza absoluta. Você já ouviu desde o início da sua convenção como um cristão. Mas eu queria te dizer, o que aconteceu? Muita coisa foi acontecendo, né? Se você tem 8, 10, como eu, praticamente quase 10 anos de cristão, já vivenciou. Quando eu entrei, o pastor falou assim, Jesus está voltando e quem não aceitar Jesus como seu verdadeiro e único salvador, seguir os estatutos, tentar respeitar as leis do Senhor, vai ficar aqui na terra. Só que de lá pra cá, muitas das vezes eu pensei, Jesus tá voltando, mas ele tá vindo de quê? Jesus, ele está esperando o tempo certo, nem ele sabe. Quem sabe é somente o Pai, que é Deus. Mas eu queria dizer pra você que o fim está próximo. Cada acontecimento que a Bíblia fala está acontecendo, ou já aconteceu. Como, por exemplo, terremoto, doenças que não têm cura, objetos não identificados que iriam aparecer. A Bíblia fala que todos aqueles que servem ao Senhor não precisam temer isso, né? Que isso aí é coisas que vão acontecer mesmo. Pai matando o filho, filho matando o pai, o respeito dentro da casa não existe mais, autoridade de homem não existe mais, porque hoje algumas famílias aí vivenciam brigas, porque a mulher não aceita que o homem, ele dê aquela ordem ali na casa. Então estamos vivendo o fim. Não deixe o inimigo te enganar, te fazer desviar, porque o fim está próximo e Jesus está voltando. Eu queria dizer pra você, nessa noite ou nessa manhã que você estiver assistindo esse vídeo, Jesus está voltando e você vai subir para o céu junto com nós, com todos, né? Comigo e com outras pessoas também da igreja aí que servem a Deus e que cultuam a Ele conforme Ele tem que ser cultuado.